E moradores do Jardim das Flores, em Apucarana, levaram um susto hoje de manhã. Uma onça apareceu no bairro. O animal foi visto por um morador que chamou a polícia ambiental. A sussuarana ficou presa entre os muros das casas. O bicho, que tem um ferimento no olho, foi sedado e capturado. A onça será encaminhada para uma clínica veterinária em Arapongas.